Boi, super nojento, espantando os peixes todinho lá, no maior cara de pau, olha lá. Parece até o Hulk com essa sunga verde, olha lá. Vai mandar para a Sueli, vai fazer um vídeo para a Sueli, com 10 anos de casamento. É nojento. Aí a água tá show, meu irmão, olha aí. Água quentinha aí, vem que deve. Olha, 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 olha. Alô, Chico! Hum, olha aí. O gato aí fica na folga aqui.